Ok, já estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que a gente tem inscritos nesse webinar de vários países, ou também se você está assistindo ao vivo ou depois o replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o moderador desse webinar de hoje. Eu queria agradecer a parceria com a Teledyne Optech, que trouxe esse tema para cá, sobre um laser scanner de longo alcance, o Polaris. Daqui a pouco o Gaspar vai falar sobre isso, eu já agradeço também a presença dele, agradeço também o Guilherme, que está aí no suporte técnico, e também o Marcos, que vai também estar no suporte para fazer uma apresentação e também responder perguntas. Antes de passar a palavra para o Gaspar, eu queria dar alguns lembretes aqui, pessoal. Primeiro, que esse webinar vai ter em torno de uma hora, mais ou menos, de duração, e vocês podem enviar suas perguntas e seus comentários pelo chat. Eu já vi que bastante gente está mandando o seu olá aqui pelo chat, eu agradeço a todos que já estão online conosco. Também queria lembrar que o certificado de participação vai ser enviado dentro de dois dias, mais ou menos, por e-mail. O replay vai estar disponível ainda hoje, a gente vai mandar também por e-mail. Vocês podem depois rever com calma, podem compartilhar com seus amigos, mas o ideal é assistir ao vivo para vocês terem as suas dúvidas respondidas aqui no final. Aproveitem ao máximo esse tempo que vocês vão ter aí de frente para um especialista na área, mandem todas as suas perguntas que vocês tiverem, e eu peço para vocês, se possível, fechar outras abas do navegador, colocar o celular no silencioso, para aproveitar ao máximo esse tempo que teremos juntos aqui. Então, eu acho que era isso, pessoal. Quem puder, também, eu vou passar o link no chat, se vocês puderem compartilhar o link de inscrição gratuita com seus amigos, para que novas pessoas possam participar aqui conosco, também é uma forma com que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas que, às vezes, estão fora da nossa base de dados, estão aí fora do nosso radar. Beleza? Então, acho que eu já falei demais, vou passar a palavra agora para o Gaspar. Bem-vindo, Gaspar. Agora com você. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Bom, é isso aí. O meu nome é Gaspar, Gaspar Lima, para quem não me conhece. Na verdade, meu nome é bem mais comprido do que isso, mas vamos ficar do meio e pelo último. Mas, eu trabalho aqui no Uptec, no Canadá, estou falando aqui de Toronto agora. Hoje, especificamente, eu estou no escritório. Tenho vindo para cá somente uma vez por semana, no máximo, aí, para algumas coisas, laboratório, produção. Tem ainda um mínimo de pessoal aqui, mas aqui no Canadá, assim como em todas as partes do mundo, está todo mundo trabalhando de casa ou tentando manter a distância social para que a gente possa conter o Covid-19. Bom, uma rápida introdução aqui. Eu vou falar hoje, nós vamos conversar aí sobre o uso de um laser scanner de longo alcance. O mercado de laser scanner no Brasil é bastante bom. A gente sabe que tem muitas empresas, prestadores de serviços no Brasil, muitas empresas que também têm um sistema de laser scanner e já incorporou o uso dos dados LiDAR no seu dia a dia, em produção, no campo de mineração, petróleo e gás, industrial as-built, esse tipo de coisa. Mas a gente está aqui para falar hoje sobre como um laser scanner de longo alcance, como um produto que foi desenhado para algumas determinadas aplicações, bastante específico para aplicações de médio e longo alcance, pode até ajudar em algumas tarefas específicas, ok? Então, vamos lá, vamos parar de lenga-lenga, como a gente fala aí no Brasil, né? Eu vou abrir aqui a minha apresentação, vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver, melhorou bastante, né? A gente está fazendo, eu conheço o Eduardo tem uns 20 anos já e já fiz outros webinars com ele no passado, quando eu trabalhava aí no Brasil ainda. Posso dizer, Eduardo e o pessoal aí do Mundo Geo, que a ferramenta melhorou muito, muito mais simples, né? Muito mais eficiente, né? Sólida hoje. Bom, vamos lá, então. Só para confirmar, a gente está, o teu áudio está perfeito, Gaspar, e também já estamos vendo aí a sua tela com a apresentação na tela. Que bom, jóia. Bom, aqui com a gente hoje vai estar também o pessoal da Gondaline, vai estar o Marcos Gondaline, lá da Gondaline equipamentos topográficos, a Gondaline é o nosso representante no Brasil para essa área de terrestre, né? Mobile e, móvel e estático. Eu sou, aqui na Teledain Optech, eu sou o gerente de produtos para a parte terrestre, aqui na Teledain Optech. Então, eu tomo conta aqui de dois, de três produtos, na verdade. Um deles é o Polares, né? O outro é o CMS, que é um equipamento desenvolvido especificamente aí para... para a mina subterrânea, né? Temos algumas unidades no Brasil também. E também agora estamos vindo com um equipamento novo que vai ser lançado em alguns poucos dias, aí vocês vão saber, que é o CL360 para uso em batimetria, tá? Para uso marinho. Bom, vamos lá. Uma rápida introdução aqui sobre a Optech, né? A Optech está aqui no Canadá, nasceu aqui em 74, então já são 45 anos. E a Optech só faz LiDAR, tá? Sempre, desde o começo, ela nasceu dentro de uma universidade aqui, chama Ryerson University. É bem próximo aqui, na verdade, do escritório principal, que é esse que vocês veem aqui do lado direito, né? A Optech nasceu dentro dessa universidade, com um PHD, um professor Carswell, que desenvolveu, começou esse projeto de laser lá. E ele saiu da universidade e ganhou muito investimento do governo, ambos, do Canadá e dos Estados Unidos, investimentos da NASA, para desenvolver o LiDAR de uma forma profissional e que pudesse ser incorporado como um sistema de medição, né? A distância, em vários outros sistemas. A sede, essa sede que eu trabalho aqui, é a sede que está aqui desde 2000, fica em Vaughan. Na verdade, a gente chama de grande área aqui em Toronto, né? É coladinho com Toronto. Nós temos um outro escritório também no Mississipi, Estados Unidos. É um escritório que cuida, basicamente, de suporte técnico e vendas nos Estados Unidos. E também toda a parte de defesa. Nós temos uma linha de produtos, especialmente, para a linha de defesa, para os governos do Canadá e dos Estados Unidos. Então, é uma linha militar que também fica lá nesse mesmo escritório dos Estados Unidos, ok? Nós também temos um escritório na China, desde 2018, que tudo que faz lá é simplesmente vendas e suporte técnico para o mercado chinês, que é um mercado bastante grande. E nós temos também um escritório na Europa, na Holanda, também de 2018, que trabalha junto, nesse prédio, junto com a Teledyne Carries, né? A Teledyne Carries, como vocês podem ver aqui nesse adesivo aqui, nessa imagem, é uma outra companhia parte da Teledyne. A Optec, na verdade, foi incorporada pela Teledyne. A Teledyne é um grande grupo, são mais de 60 empresas. Foi incorporada, é um grupo de tecnologia, né? Foi incorporada em 2015, né? Então, nós fazemos parte do grupo de imagem da Teledyne. Portanto, sim, Teledyne ou Optec. A Teledyne ou Optec, especificamente, trabalha com vários outros sistemas de medição, né? Nós trabalhamos com sistemas de topografia aérea, então, LIDARs, né? Que vão em aviões para fazer mapeamento aéreo. Nós temos sistemas de batimetria aérea, então, um sistema com feixe laser diferente, né? Que tem muito mais energia, num espectro diferente, que vai num helicóptero, num avião, e consegue fazer batimetria, né? Para projetos bastante especiais. Também temos sistemas móveis, né? Temos alguns deles aí no Brasil, tanto móveis quanto topografia aérea, né? Alguns sistemas estáticos. Também, claro, como eu já falei, o Polaris. Temos o Maverick, que é um sistema móvel, né? Que pode ir numa mochila, ou pode ir num veículo, num carro, num barco. E o Polaris, que é o que a gente vai falar hoje, que é um sistema para levantamento estático, né? Baseado num tripé, certo? Então, como eu falei, a Optech faz LiDAR. Quero deixar uma perguntinha aí para vocês, já para a gente aquecer nesse começo. Se você faz uso de sistemas laser scanner, né? Se você tem um sistema laser scanner, ou faz uso desse laser scanner, comenta aí no chat qual é a aplicação. Qual que é a aplicação que você usa ele, tá? Se você está na área de mineração, se você está na área de, ah, eu faço cálculo de volume, de pilha, ou eu faço cálculo de volume para movimentação de terra, né? Ou eu faço trabalho com underground, com mina subterrânea, ou então eu faço as built, né? Industrial, ou então arquitetura, indoor, né? Levantamentos internos, tá? Enfim, comenta aí no chat qual aplicação que você trabalha, para que a gente possa direcionar um pouco mais esse webinar também, né? E fazer uma coisa personalizada para vocês. O Polaris. Então, a gente está falando do Polaris, e nós dizemos que o Polaris é um scanner para todas as aplicações, né? Nós temos, é um scanner que foi desenvolvido com a mente, a ideia para a topografia, né? Então, é um equipamento que a curva de aprendizagem dele, para quem é topógrafo, para quem está acostumado com estações totais, com a metodologia de fazer uma, como a gente chama, em visada atrás, uma mirada ré, né? Iniciar o seu levantamento com uma recessão, por exemplo, você não sabe onde você está, não conheço a minha coordenada, mas eu tenho três pontos, né? O sistema calcula essa coordenada para uma triangulação inversa, vai te dizer os resultados na tela, vai dar a curaça do posicionamento que ele encontrou com a ré, com a leitura de um alvo na ré, ele calcula os centróides desse alvo, eu vou te dar os resultados em tempo real. É um equipamento que foi desenvolvido para médio, longo alcance, mas também que tem esse mindset de topografia, né? Como eu falei no começo, a Optech, mais de 45 anos hoje, o Polaris, ele produz dados com altíssima precisão, então a gente está falando, e nós vamos comentar sobre, no próximo slide, sobre esses valores, mas a gente tem a precisão do Polaris de alcance, no alcance é de 5 milímetros, né? Então, é um equipamento que é classificado como Survey Grade, né? Claro, é bastante fácil, ele vem com adaptador para uma base nivelante, né? Comum, que a gente está acostumado a usar como uma estação total, ou como um adaptador para manter no GPS, então, é um sistema que pode ser incorporado em qualquer base universal, base nivelante universal, ele tem esse georreferenciamento, existem, claro, várias maneiras de trabalhar com ele, com georreferenciamento, mas o próprio sistema, o software interno dele, através do computador interno e dessa tela que tem ali, né? Tem um interface com o ar muito amigável e permite que a gente faça o georreferenciamento e traga os dados prontos de campo, né? O campo de visão dele, horizontalmente, é 360 graus, verticalmente vai até 120 graus, então, a gente cobre aí 240 graus vertical sem mexer no equipamento, né? Existem alguns tricks, algumas coisas que a gente pode fazer, o Marcos, aí daqui a pouco, vai apresentar o trabalho de um túnel aí, que é um teste, o primeiro teste que foi feito aí em São Paulo, no Rodonel, vou conversar um pouco com vocês sobre isso. E, é claro, é um equipamento de extrema versatilidade, é um equipamento que pode trabalhar num tripé, pode trabalhar numa plataforma, nós temos vários clientes ao redor do mundo utilizando ele em veículos ou barcos para um apoio de batimetria ou para levantamento móvel, ou também, num pilar de concreto, fazendo monitoramento 24 horas, né? Com software específico para monitoramento. E nós temos três modelos do Polaris. Então, o primeiro chama HD, né? Que é High Definition, é um modelo que vai até 250 metros e levanta 500 mil pontos por segundo. Então, a gente está falando de meio milhão de pontos por segundo, que vai até 250 metros, com 90% de reflectividade, ok? O modelo ER, que é o modelo Extended Range, ele vai até 750 metros de alcance, e o modelo Long Range, o modelo LR, vai até 2 mil metros de alcance, tá? Então, a gente está falando de um equipamento que, se você está numa mina só aberta, ou se você está fazendo levantamento de uma cidade, se você está fazendo levantamento, por exemplo, para cálculo de volume de material movimentado, numa escavação, né? Você consegue otimizar o seu tempo em campo com um número menor de estações, porque o equipamento consegue, ele tem essa capacidade de fazer leituras a grandes distâncias. Então, ao invés de você ter que fazer três estações para cobrir uma determinada área, você consegue economizar essas três ou quatro estações, dependendo da aplicação até mais, com uma única leitura, né? É como se a gente tivesse três sistemas em um, então, tá? O sistema é intercalável, a gente opta pelo modo de alcance, você opta pela velocidade de escaneamento, tá? E o usuário em campo, então, tem essas três opções, né? Levantamentos estáticos, marítimos ou terrestres. Como eu falei anteriormente, é um equipamento que me permite 5 milímetros de acurácia no alcance, é um equipamento que tem uma resolução altíssima, a gente está falando de até 2 milímetros em 100 metros. Essa é uma das resoluções mais altas do mercado. Quando eu falo em resolução, a gente está falando da distância entre pontos, a capacidade do equipamento de botar um pontinho ao lado do outro, essa distância entre pontos por polares é de até 2 milímetros em 100 metros, tá? Então, é realmente uma resolução bastante alta. Até 2 quilômetros, né? De alcance, até 500 mil pontos por segundo, é um equipamento que tem câmeras internas, permite o uso de câmera externa, ele mesmo controla a câmera externa, se você adaptar, tem um adaptador, vai uma câmera externa ali, pré-calibrada, a gente conecta essa câmera externa com o cabo de tiro, né? E o próprio sistema vai controlar a posição da câmera para bater essas fotos, né? Também é um equipamento que está incorporado com os principais softwares de coleta de dados marinhos do mercado, então, hoje, a gente está falando aí do PDS, né? Da Teledyne Reason, Teledyne PDS, do Quincy, da QPS, HiPack, e agora a gente está também integrando num software chamado Beamworks. Então, são basicamente os quatro principais softwares para quem trabalha com batimetria e quer usar o polares lá, eu vou mostrar algumas imagens no final aí, integrando, então, o polares num barco para fazer o levantamento do que está acima do nível da água, né? Esses softwares também podem controlar o polares de maneira automática, controlar, gerenciar, fazer a coleta dos dados. Alguns recursos do polares, então, a gente está falando de um campo de visão estendido, né? São 120 graus, então, do horizonte do sistema, a gente está falando de iniciar a medição a menos 45 graus e vai até 160 graus. O sistema, é claro, desculpa, até 120 graus, ou até mais 75, acima do horizonte, né? A 360 graus horizontal é um sistema que possui sensores integrados, então, o polares traz uma antena GNSS interno, ele também traz um inclinômetro com uma capacidade de correção bastante ampla, então, o alcance de correção do inclinômetro é de até mais ou menos 30 graus, isso significa que se você, dependendo da metodologia que você está usando, você estaciona o polares, põe ele num tripé, mesmo que você não se preocupe em nivelar o equipamento, até mais ou menos 30 graus, os dados virão absolutamente corretos, né? Ele também tem uma bússola interna, e também tem as câmeras internas, então, é um sistema que foi pensado para auxiliar o levantamento de campo, de uma maneira que o processamento se dê de forma otimizada, basicamente, utilizando o GNSS interno, para te dar ali uma ideia, uma posição, claro que é um GNSS L1, então, ele tem uma precisão, vamos dizer, de 2 metros por aí, esse GNSS interno, essa antena GPS interna, não é para georreferenciamento, ele é para ajudar no alinhamento, né? Então, quando você tem grandes projetos, você tem lá 30, 40, 80, 150 estações, se cada estação dessa vem com a posição mais ou menos correta, e vem com a orientação da bússola quase correta também, o software de pós-processamento, tudo que ele tem que fazer é encontrar a geometria, que se encaixa, então, por ICP, ou por o que a gente chama de cloud-to-cloud, desde que você tenha sobreposição nessas cenas, o software vai fazer esse alinhamento completamente automático, vai fazer o alinhamento final automático, e você pode georreferenciar de várias maneiras, então, claro, a gente precisa ter um georreferenciamento acurado também, você pode ter algumas posições com uma posição RTK, ou com estacionar o Polaris em cima de um ponto conhecido no chão, ou fazer, para algumas dessas estações, fazer uma mirada ré, e fazer uma visada ré, e coletar essa orientação com precisão de campo, então, imagine que você está fazendo um trabalho grande, e você tem, não sei, 50 estações no dia, e a sua primeira estação, ela está já referenciada, aí você tem várias estações, que você simplesmente estaciona o tripé, de qualquer jeito, coleta os dados, porque você sabe que o equipamento vai compensar até 30 graus, da inclinação, mais ou menos 30 graus, e aí você vai fazer algumas estações livres, e depois você para, faz uma recessão, faz outras estações, sem nenhuma referência, para, lá pela décima estação, você faz uma outra, utilizando o alvo, faz uma outra visada ré, então, você tem, no final do dia, vamos supor, 50 estações, ou 80 estações, e você tem, eu não sei, 10 estações, por exemplo, que tem algum tipo de referência, com relação à coordenada do projeto, e essas estações é que vão fazer, então, o suporte para o georreferenciamento, e todas as outras estações vão estar conectadas pela geometria. É claro que isso demanda uma aplicação, e isso é para uma aplicação, a maioria das aplicações, hoje em dia nós sabemos, é mais fácil você fazer um levantamento 360 graus, do que direcionar algum determinado campo de visão horizontal, é mais rápido você simplesmente apertar um botão, scan, e já está tudo pré-selecionado, e o equipamento vai fazer aquele levantamento. Então, desde que você tenha um mínimo de 20% de sobreposição entre as cenas, e uma geometria razoável, no ambiente, o equipamento é absolutamente, o software é absolutamente capaz de providenciar esse alinhamento de uma maneira automática e muito precisa. O sistema também traz uma interface com o usuário, como eu mostrei na imagem anterior, é um display bastante grande, que é a prova de luz do sol, ele tem um toque resistivo, você pode usar com luvas, é um equipamento, então, que conversa com você por uma interface de usuário muito fácil, muito simples de fazer. Esse é, de longe, é o nosso melhor, a nossa melhor propaganda é a interface com o usuário. Já está em português, tem multilinguagem, temos várias línguas, incluindo o português brasileiro, tá bem? Planejamento de projeto, vou falar sobre isso no próximo slide ou no outro, mas basicamente é um módulo do software que permite que você faça o planejamento de todo o seu projeto antes de ir para o campo. E outro dado importante é que o Polaris, como foi desenhado, como ele foi desenvolvido para aplicações de mineração, para aplicações de longo alcance, para estar em lugares de difícil acesso em ambientes que não são tão favoráveis, ambientes com muita, por exemplo, nuvens de pó ou com uma neblina muito densa ou com uma vegetação esparsa ou uma vegetação densa, ele foi desenvolvido para estar em ambientes duros, em ambientes que não são amigáveis para esse tipo de equipamento. E por isso o Polaris tem essa capacidade de múltiplos retornos. Então basicamente a gente consegue deter os dois primeiros e os dois últimos retornos. E isso permite com que o usuário possa escolher. Então se você, por exemplo, está trabalhando num lugar, numa construção, que tem caminhões, máquinas passando, que tem essa nuvem de pó, que tem, ou que tem uma neblina, ou que tem algum tipo de gás, né, no ambiente, ou que você tem, por exemplo, uma vegetação densa e o que você quer é o chão, né, é encontrar o, extrair o piso, né, por baixo dessa folhagem ou pelo meio das árvores, né, O Polaris é o sistema que vai te ajudar a chegar nesse produto final com a melhor vantagem de todos. Quando a gente extrai o último pulso nessa imagem, né, a gente tenta explicar, eu recortei essa imagem do, na verdade, da brochura do Polaris, né, nós explicamos isso lá, essa é a única parte que está em inglês dessa apresentação, mas basicamente o Polaris grava até quatro retornos, né, mas são os dois primeiros e os dois últimos. Então, você pode ter no meio de um pulso, um único pulso laser viajando no espaço, né, vamos imaginar que o primeiro retorno dele, ele vai nesse caso aqui, no caso desse desenho, vamos imaginar que essa nuvem de pó, você sabe quando você está num ambiente de construção ou numa mineração, né, seu Alberto, essa nuvem de pó que sai da roda do caminhão, ela é tão densa que 100% dos equipamentos de escada laser que não tem múltiplo retorno, eles vão dar o resultado na nuvem de pó, tá. Então, o que acontece aqui? O Polaris tem a capacidade de parte, parte desse pulso laser que está viajando no espaço, né, parte dele é refletido por essa nuvem de pó, mas parte do pulso laser continua viajando e nessa nuvem de pó nós temos o primeiro retorno e depois talvez um segundo retorno ainda na nuvem e talvez um terceiro, um segundo, último retorno, vamos chamar assim, que é o que eu estou chamando de T3 aqui nessa imagem, que seria, por exemplo, um retorno que dá num cabo ou dá numa quina ou dá numa parte de uma folha, por exemplo, numa árvore ou num galho ou numa parte de um tronco de uma vegetação e o último retorno de todos é aquele que efetivamente o pulso, a maior parte da área do pulso laser, né, dessa, eu esqueci como é que fala isso em português, do footprint do laser, né, ele efetivamente tocou uma área sólida, certo? Então, efetivamente, a gente consegue enxergar muito mais do que um sistema que te dê um único retorno, certo? Então, se você, nós temos vários casos e vocês podem contatar-nos depois, tanto a mim quanto o Marcos, nós temos aqui projetos, né, não somente em ambiente de construção, mas também em ambiente urbano, onde você tem muitas árvores, né, cidades como a minha, Curitiba, aí, cidades como Maringá ou N outras grandes cidades do Brasil que tem muitas árvores, né, ou se você está num ambiente que tem muitas árvores e o que você quer é extrair o chão, né, ou extrair, por exemplo, uma fachada de um prédio que está atrás dessas árvores, o último retorno, ele vai, ele vai com uma chance muito maior do que os equipamentos que não tem essa capacidade, ele vai estar na fachada do prédio. Então, nós temos, se você tem curiosidade de conhecer isso melhor, contate-nos, a gente pode compartilhar alguns dados com você, projetos, nuvens de pontos, né, alguns casos te mostrando esse tipo de aplicação onde o ganho, né, com múltiplo retorno é muito grande. E sem contar que, basicamente, né, quando se você estiver rodando com o máximo de escaneamento, de velocidade de escaneamento, que é 500 mil pontos por segundo, né, e num ambiente que você tem até quatro retornos, você pode chegar até dois milhões de pontos por segundo, certo? Então, são quatro pulsos vezes 500 milhões de pontos por segundo. Essa é uma das grandes vantagens do Polaris, principalmente para ambientes agressivos, né, como eu falei, é um equipamento que foi desenvolvido para esse tipo de ambiente. Bom, eu vou passar agora aqui, começar a falar um pouco do software de processamento. O software desenvolvido para o Polaris é chamado AtlasCAN, é um software que tem diferentes módulos, né, nós temos a parte básica dele que se chama Works, o AtlasCAN Works, ele basicamente te permite planejar o teu trabalho, fazer o controle do equipamento se você estiver controlando ele remotamente, ele também permite toda a parte de processamento de nuvem de pontos, filtragem, alinhamento, georreferenciamento, ele também colore a nuvem de pontos com as câmeras internas, né, a partir da imagem coletada pelas câmeras internas, então toda a parte basicamente de processamento da nuvem de pontos até que você chegue numa nuvem de pontos alinhada, georreferenciada, colorida e unificada, vamos dizer assim, tudo isso faz parte do Works, tá, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre o Works Pro, onde a gente consegue utilizar o software, algumas ferramentas para extrair alguns produtos finais, né, desse software, ok, mas o que eu quero falar, apresentar para vocês é o Planner, então o Planner, ele é na verdade um módulo do software que permite que o usuário crie todo o trabalho de campo, então isso é um grande diferencial do Polaris, você pode, por exemplo, utilizando uma imagem do Google Earth, você pode planejar todo o seu trabalho, vocês podem ver aqui no canto esquerdo, né, você vai, por exemplo, fazer um, carregar ali um arquivo de coordenadas, por exemplo, de algumas coordenadas que você tenha nesse projeto, você vai transformar essas coordenadas em alvos ou em estações, vai setar todas as suas estações, então, por exemplo, quando você diz que você quer usar uma dessas estações aqui como um ponto de escaneamento, você também entra no software, qual é o alvo que você vai usar, eu vou fazer ré, por exemplo, aqui na estação 8, por exemplo, eu vou fazer uma leitura de ré na estação, no alvo 50, ok, aqui estão as coordenadas dele, dessa estação, você vai entrar todos os parâmetros de escaneamento, então, essas linhas azuis, laranjadas e amarelas que você vê aqui são basicamente, por exemplo, nesse target 4000 aqui, você vê que ele também é uma estação, então, ele tem a estação 4000 e também está sendo usado como alvo 4000, então, provavelmente, de uma outra estação, ele foi usado para fazer uma leitura de ré, por exemplo, para fazer o georeferenciamento, e depois, ele está sendo usado como uma estação, e dessa estação, essas linhas que saem dessa estação laranjadas, elas representam o campo de visão horizontal, então, o usuário de campo, o usuário está praticamente dizendo, olha, eu quero escanear daqui para cá, tudo o que eu quero é este ângulo aqui entre as duas linhas laranjadas, nessa estação que não aparece aqui, mas vocês podem ver as linhas amarelas, essa é o que me interessa, as linhas azuis, e não só o campo de visão, a gente vai entrar também com todos os parâmetros, por exemplo, de resolução, qual é a resolução que eu quero da minha nuvem de pontos na parede, qual é, se eu quero usar câmeras, câmeras internas, externas, e as coordenadas associadas a isso, e para que a gente faz isso? Você faz isso adicionando, por exemplo, aqui, áreas de recessão, alvos, e parâmetros de escaneamento, para depois fazer o upload desse arquivo dentro do Polaris, então, basicamente, quando nós terminamos todo esse planejamento, nós vamos fazer o upload desse arquivo para o Polaris, e em campo, quem vai operar em campo, é uma pessoa que só necessita rodar o plano, então, não necessariamente é um engenheiro ou um técnico especializado que precisa conhecer muito de laser scanner para entender e saber o que fazer em campo, ele é um cara que precisa ter um conhecimento mínimo de como estacionar o equipamento, e ele não precisa decidir qual é a resolução na parede, aonde que ele vai estacionar, ele simplesmente precisa rodar o plano, a partir do momento que ele clica em executar esse plano, o Polaris vai se comunicar com a coordenada, com o GNSS interno, e vai começar então uma comunicação com o usuário, dizendo assim, olha, eu posso ver pelas minhas coordenadas que eu estou na estação 2, pelo plano da estação 2, eu tenho que enxergar o alvo número 8 para fazer uma mirada ré, por favor, aponte para o alvo 8, é isso que o usuário tem que fazer, o usuário então vai rodar o plano, o próximo passo do usuário é manualmente com equipamento, como a gente fala, a eyeball accuracy, pela precisão, a olho, como a gente fala aí no Brasil, a olho, ele vai mais ou menos orientar lá para o alvo número 8, e o Polaris então vai escanear com alguma área de alguma liberdade nesse campo de visão, mas ele vai procurar esse alvo, vai escanear o alvo, calcular o central daquele ponto, estabelecer o georreferenciamento, e a partir disso ele simplesmente diz para o usuário, pronto para escanear, o usuário dá um ok, ele não precisa nem apontar para onde vai escanear, nem dizer como que ele quer esse escaneamento, já está tudo no plano, já está tudo nesse arquivo de planejamento, o Polaris vai apontar para o início do escaneamento de acordo com aqueles parâmetros, e vai fazer o escaneamento, e no final vai dizer assim, pronto, mova para a próxima estação, o usuário não precisa nem seguir a sequência, porque o Polaris vai se encontrar pela coordenada, pela própria coordenada que foi usada do georreferenciamento, mesmo que o usuário faça o planejamento com coordenadas locais, internamente, o software e o hardware, tanto o Atlas Can, como o Polaris, eles convertem essas coordenadas para coordenadas globais, para permitir que o usuário tenha essa interface facilitada, então basicamente o usuário vai carregar o equipamento em campo, estacionar, apertar dois botões, vai para o próximo, estaciona, diz, ok, é aqui que eu estou, é aqui que está o alvo e segue escaneando, e no final, tudo que a gente precisa fazer é fazer um download dos dados e os arquivos estão georreferenciados, porque o georreferenciamento, essa opção de georreferenciamento que o Polaris traz foi utilizada em campo. Então, esse é um, outra coisa que eu costumo dizer também que ajuda muito esse planejamento, é para aquelas empresas que são prestadores de serviço, é para fazer uma cotação, isso ajuda demais, tá, eu no passado, trabalhando como prestador de serviço, eu fiz muito isso, abrindo o AutoCAD, escalonando uma imagem, usando símbolos para dizer onde é que era a minha estação, onde é que é o meu alvo, tentando calcular o número de estações, como é a distância para o alvo, puxa, qual é a distância desse prédio que eu tenho que estar para conseguir isso, aqui você tem tudo na mão, acabou, você vai ter ali quantas estações você tem, quantos alvos você precisa, você tem uma estimativa, né, do tempo que você vai gastar em campo, e você pode inclusive usar essa imagem para botar na cotação ou não, né, mas é uma coisa que auxilia bastante nessa hora de pré-contrato, né, auxiliar aí com a cotação. O próximo recurso que eu quero comentar com vocês, o OtraScan, um software bastante, bastante completo, mas algumas coisas que valem a pena, né, é o registro cloud-to-cloud, é o que eu comecei a falar anteriormente, essa capacidade de fazer um alinhamento sem nenhuma outra referência, a não ser a própria geometria, né, então isso aqui é um estudo de casos de um levantamento na Grécia, é um edifício chamado aqui, o projeto Edifício Flex, porque na verdade é um projeto, como a gente chama, é uma construção em pré-moldados, pré-moldado isso, é uma construção em pré-moldados, então em artefatos pré-moldados, de concreto, aqui nesse caso são 32 scans, você pode ver mais ou menos a carinha do software aí, você vê do lado esquerdo aqui nessa árvore estão os scans, cada cor nessa navegação 3D aqui, cada cor representa um scan diferente, e como você pode ver, eles estão uma bagunça, então esse é geralmente como vem os dados de campo sem nenhuma referência, então você não usou nenhum GPS em cima do Polaris, você não estacionou num ponto conhecido, você não usou nenhum alvo em campo, você não usou nenhum alvo na parede, nenhum alvo de papelzinho por aí, você simplesmente caminhou com Polaris, parou, escaneou, caminhou, parou, escaneou, caminhou, parou, escaneou, ok? E o software, então, tem uma capacidade tremenda, uma capacidade muito grande, e isso é outra coisa que é muito conhecida, nós temos hoje usuários, inclusive de outros scanners que estão utilizando o Atlas Scan para fazer o processamento, alinhamento e georreferenciamento dos dados dos outros scanners, ok? Porque o Atlas Scan também tem essa capacidade de importar dados nos formatos universais. Então, a partir disso, o Atlas Scan faz um pré-registro, um pré-alinhamento e um alinhamento final, completamente automático, completamente automático, ok? Veja, nós ainda não estamos falando de georreferenciamento, mas simplesmente de alinhamento. O georreferenciamento pode ser feito de várias maneiras. Nesse caso aqui, a forma com que ele foi feito foi coletando pontos na estrutura, ok? Então, esse é o resultado do alinhamento, como vocês podem ver aqui, cada cor, como eu falei, representa um escaneamento, vocês podem ver esses círculos no chão aqui que representam, que representam, a posição do tripé, ok? E esse é um processo 100% automático, sem nenhuma referência de campo, sem precisar carregar alvo em campo, sem precisar fazer visada ré, interseção, carregar bipé, tripé com alvo, botar na base nivelante, nada, tá? 4 milímetros de precisão no resultado final, no alinhamento, ok? Somente utilizando a geometria, então, é uma capacidade, o motor de processamento do Atlas Scan para alinhamento de nuvem de pontos é gigante, tá? Nós temos hoje uma quantidade enorme de clientes que basicamente somente utilizam essa metodologia e depois eles fazem a georreferência de várias formas, por exemplo, nesse caso aqui, se você estivesse em campo e tivesse coletado essas 32 estações, mas vamos imaginar que você tivesse aqui, por exemplo, em três dessas estações, você tivesse a coordenada de três delas somente, claro, com uma boa distribuição geométrica, uma distribuição triangular, tanto horizontalmente quanto verticalmente e tal, esses dados estariam todos já referenciados. Nesse caso específico, a forma com que foi feito, nosso cliente, ele coletou com uma estação total enquanto estava fazendo o levantamento, ele pegou uma estação total e coletou alguns pontos na própria estrutura, então, ele foi lá num canto, lá de um pilar, no encontro de um pilar com uma laje, um encontro de três planos, como chamamos, então, você tem duas paredes, por exemplo, duas paredes e o teto, ele foi lá naquele cantozinho e pegou uma coordenada, ele foi lá num outro canto, lá do outro lado da área e pegou uns três pontos para lá, uns três pontos para cá, e simplesmente isso, a forma com que ele georreferenciou foi, então, na nuvem de pontos, criando esses pontos estatisticamente e ajustando esses pontos, que estão até então na coordenada arbitrária, ajustando eles ao sistema de referenciamento da obra. Então, o georreferenciamento, nesse caso aqui, foi feito com a precisão de dois, se não me engano, são dois centímetros de precisão. Então, esse é o que eu quero comentar sobre esse poder do motor de processamento do Polaris. O próximo slide, agora, a gente vai entrar aqui num teste, um estudo de caso que foi feito do Rodonel, eu quero ver se o Marcos está aí para apresentar isso. Estou aqui, oi. joia, então está bom. Pode assumir, Marcos. Pessoal, boa tarde, Marcos Gondalini. Pessoal, eu tenho, posso dizer que eu tenho bastante experiência com o laser scanner, entre 2005 e 2010, eu tive uma empresa de serviço de laser scanner. Bom, eu vou apresentar a vocês aqui o nosso trabalho no Brasil, o Polaris já é um equipamento que está aqui no Brasil, aproveito e já falo que está disponível para venda e locação, para quem queira testá-lo posteriormente e, enfim, depois a gente passa os contatos a vocês. Eu vou apresentar agora especificamente esse projeto, eu acho que ele tem muito a ver com a proposta do Polaris, até o nome da nossa palestra de hoje é da versatilidade. Nós vamos entrar aqui um pouquinho nesse tema do túnel, mas antes de detalhar o túnel, eu queria mostrar o escopo geral do projeto. O nosso desafio do cliente, no caso, era levantar 44 quilômetros com duas vias, e desses 44 quilômetros, 7 quilômetros são túneis e temos já cerca de 5 quilômetros com obras de arte, que são pontes. E daí ele me perguntou, Marcos, como que eu faço esse trabalho? E daí ele tinha até falado, ah, eu acho que eu vou usar o LiDAR com drone, será que é a solução que tem? Eu falei, olha, eu acho que não é o caso, gente. Aí, muito bem, só para responder a vocês o quanto importante foi o equipamento com essa capacidade que o Gaspar acabou de mostrar, porque o maior desafio de campo para quem usa laser scanner é você coletar uma boa nuvem de pontos que você consiga posteriormente registrá-la, como foi o slide anterior do Gaspar. grande sacada do campo é você levantar uma boa nuvem para você registrar. E o Polaro está conosco desde o fim do ano passado com a gente e realmente acho que um tema que é muito importante é a qualidade da nuvem de pontos desse sensor, desse slider é impressionante. Você tem um número de pontos que eu capto com extrema definição, extrema qualidade e com distâncias muito longas. É impressionante o resultado. Então, fazendo um paradoxo antes de entrar no túnel, qual que era o desafio? Ele falou, como que eu faço 44 quilômetros? Na verdade, são 88, se você considerar que são duas vias com obra de arte e com túnel. Falei, cara, a gente vai ter que explorar o equipamento ao máximo, eu vou te sugerir nessa área externa que você tem, que você consegue andar de carro, a gente instalar o equipamento num stop and go, a gente instala uma plataforma pneumática, que o scanner vai ter que subir uns 5 metros acima do nível do carro, você vai instalar um receptor de NSS, como você pode ver nessa imagem, eu estou com um receptor de NSS em cima do equipamento, coletando a coordenada geográfica dele, e entre os scans, você vai ter uma média, nós calculamos por 50 metros por scan, usando o stop and go, naturalmente que o scan médio, nesse caso, a gente está considerando os 4 minutos por scan, então a área aberta, nós recomendamos fazer desta maneira para o profissional, só para concluir aqui o túnel, depois eu entro no desafio do túnel, nós conseguimos chegar num número de 120 metros cada estação dentro do túnel, que é um número super legal, e naturalmente que as obras de arte, ou seja, como você pode ver nessa imagem, nós tínhamos que sair para baixo, para poder escanear a ponte de baixo para cima, como que faria isso sem um scan desse, capaz de medir nessa distância? E aí, naturalmente, lá fora, você tinha que achar uma maneira de ter nuvem de pontos da parte externa para a de baixo, para isso você poder juntar as cenas a posteriori, sem contar com a coordenada da posição em J10 para se nos obtendo nesse caso. E ainda assim, ele tinha essa característica de interesse dele, tanto da área ambiental, quanto da área de vizinhança, como você pode ver à esquerda é uma comunidade lá, a gente conseguiu escandalizar a comunidade inteira com um scan colocado ali para frente, como você não vê a seguida. Então, esse foi um ótimo exemplo como que um sensor desse atendeu um projeto como esse, que naturalmente se não fosse esse equipamento eu era obrigado a revezar tecnologias, um equipamento só para a área interna, outro para a área externa, se eu conseguir se ter disponível, e assim foi esse case que caminhou super bem. Então, eu vou discutir um pouco agora o caso do túnel, como você pode ver, esse scan foi um dos primeiros scans antes de entrar no túnel. Qual foi o primeiro desafio do túnel? eu falei para ele, normalmente o pessoal de túnel, o que eles querem de deliverable, entrega, é os famosos under break e over break, eles querem saber se a sessão do projeto com o que está no campo tem que cortar ou aterrar para você poder planejar qual operação civil a ser executada. Eu falei, muito bem, mas vamos querer comparar então o túnel que está no campo hoje quanto o projeto. Sim. Eu falei, qual é a sua referência em campo? Quais são as suas referências tipográficas de campo? Ele falou, não, não tem. Então, como você pode ver mais à frente, eu sei que a margem está um pouquinho pequena, nós colocamos três targets, tá, exato, nesses targets nós fomos com o receptor de NSS anteriormente, pegamos as três coordenadas, pegamos a coordenada do scanner, como você pode ver, e escanalizamos os três targets, isso dos dois lados, dessa embocadura inicial para a final, você pode ver no fundo a lei da embocadura, é um túnel de 800 metros, então, feito isso dos dois lados, eu já fechei geometricamente, eu já amarrei o levantamento dele, então eu tinha o meu levantamento perfeito, independente do que ele venha me mostrar posteriori. Então, feito isso, vinha a questão, ele falou, olha, eu já tive que usar scanner, que eu gastei dentro do túnel 20 metros cada scan, então, faça as contas, né, se eu tenho um túnel de 800 metros, o cara fez isso em três dias, quase, fazendo scan cada 10 metros, 15 metros lá dentro, eu falei, olha, vamos fazer o teste com vocês, eu creio que não será necessário tanto tempo de campo. Aí, muito bem, acho que eu notei numa imagem da parte interna, se você puder seguir, por favor. Muito bem, olha só, esse aqui já é o trabalho meio que completo, mas a nossa, a gente fez até um pouquinho mais denso que o necessário para testar o equipamento, mas o que nós reparamos, que em termos de nuvem de pontos, com o scan, é que agora está todo somado já, mas com dois scans internos, eu já fechei o túnel inteiro praticamente, algo realmente muito impressionante, o resultado que entregou o equipamento. Agora, muito bem, por mais que eu fechei o scanner com dois, o túnel com dois scans, o trabalho de underbrake e overbrake, ele é bem detalhado, então, se eu não detalho bem a parte superior do túnel, principalmente, eu não consigo fazer um bom underbrake e overbrake, as minhas sessões não vão ficar bem definidas. Então, nós chegamos num número adequado de um scan cada 120 metros, então, praticamente, a gente fez, praticamente, seis scans internos e dois externos foram suficientes, então, eu consegui completar esse trabalho em uma hora e meia de campo, ou seja, eu levantei um túnel de 800 metros, considerando as suas duas embocaduras em uma hora e meia, que foi um resultado que ele comparou com outros equipamentos que ele gastava, em média, dois dias de campo muito bem trabalhados, com topografia junto, com gente ajudando para dar uma referência, e a gente fez em uma hora e meia esse mesmo trabalho, foi um resultado muito legal, muitas vezes, para quem trabalha com engenharia, sabe que uma performance dessa em campo viabiliza o projeto, muitas vezes, você faz algumas simulações de trabalho que é tão lento o teu tempo em campo, você desiste, ou simplesmente fala, não, uso topografia, entendeu? É muito complicado. Marcos, deixa eu só fazer um adendo aqui, é importante esclarecer isso, esse potencial de processamento de nuvem de pontos do software, permitiu que vocês fizessem em campo a amarração com a referência do sistema de coordenadas do usuário, simplesmente nas embocadoras do túnel, correto? Então, você fez uma recessão na entrada, outra recessão na saída, e fez estação, eu sei que você fez, vocês, na verdade, como teste, também fizeram mais do que um único tipo de metodologia, mas, basicamente, o que vocês validaram foi uma recessão no começo, uma recessão no final, e estações livres no meio da, quando eu falo estação livre, eu não estou me referindo à estação livre da estação total, que a gente conhece no Brasil, que na verdade é a recessão, mas eu estou falando de estações sem nenhum tipo de referência dentro do túnel, e o software, o Apple Scan, então, no primeiro passo, basicamente, o que o usuário faz é fixar a primeira e a última cena como referência, e fazer, e pedir para o software, então, através da geometria, dar conta de todo o alinhamento que tem entre elas, e isso foi feito de forma, de maneira completamente automática. Exatamente, Gaspar, foi realmente, foi impressionante o resultado, e nós já fizemos, eu até usei o Atascan em outros casos com outros scanners, e você vê que, lógico, o software tem um grande potencial em termos de matemática, de algoritmo, mas se a nuvem de pontos não é boa, ela não é densa, o software não consegue, tem que ter uma, as duas duas somadas. Sim, perfeito, perfeito, isso é importante. O número de pontos sem o bom software não vai, e o bom software sem a nuvem de pontos também não vai. Importante ressaltar aqui também que o Atascan tem workflows específicos para algumas determinadas aplicações, uma delas é a infraestrutura, e dentro desse workflow de infraestrutura, nós temos uma seção para túnel, então o Atascan é um dos únicos softwares de pós-processamento de nuvem de pontos que permite que você faça uma malha num túnel, quem é usuário desse tipo de software ou softwares de CAD, sabe que se você tentar fazer uma malha de um túnel utilizando a malha de terreno que a maioria dos softwares tem, que é a TIM, o que vai acontecer é que o software vai conectar pontos do piso com pontos do teto e vai aparecer triângulos gigantes no meio, vão aparecer nessa malha, vai ficar uma bagunça. O Atascan tem uma ferramenta específica para malha orgânica que computa, ele calcula a normal de cada triângulo independente, a direção da normal de cada triângulo de forma independente de acordo com o ponto de origem que foi escaneado e permite então que a gente faça a nuvem de pontos de um túnel ou de uma parede por exemplo com o ângulo invertido ou até de uma estátua uma coisa absolutamente orgânica uma fachada de uma casa nós temos projetos de fachada por exemplo que a gente escaneia a fachada gera a malha 3D nessa fachada e extrai os polígonos automaticamente. Então o software permite isso também permite extração de sessões automáticas vou mostrar mais para frente um videozinho ou outro esse aqui é só algumas imagens em comparação Marcos só para finalizar a gente conseguiu chegar só para ter uma noção nós chegamos a uma medição de 1380 metros e depois conseguimos ver a coloria no rio de pontos então é um resultado realmente eu como disse já usei muitos scanner é impressionante o resultado que obtivemos nesse momento ok é legal só para acabar esse projeto acho que foi super legal o equipamento também tem recurso como o Gaspar falou de você pôr um prisma em cima dele e referenciar ele como se fosse uma sala total então você tem todos os recursos nele então essa essa capacidade dele de você de você integrar na sua empresa de engenharia o equipamento dos seus diferentes métodos de referência faz toda a diferença é muito importante até para quem já tem hoje um outro equipamento scanner ou quer comprar o seu primeiro é isso aí legal bom aqui só para fazer um contexto geral do Atlas Scan a gente agora lançou a versão 1.2 do Polaris é um pacote Polaris e Atlas Scan 1.2 na parte do software a gente integrou várias novas funções e a gente também melhorou muitas das funções que já vinham lá então hoje nós temos específicos workflows específicos para mineração para infraestrutura infraestrutura para levantamentos móveis e para monitoramento então quando eu falo monitoramento tanto eu estou falando tanto daquele monitoramento que a gente chama na verdade aqui a gente chama change detection que é você fazer um monitoramento semanal ou uma vez por mês você vai lá naquela região e simplesmente compara o levantamento do mês passado com esse você vai ver as áreas de erosão no talude você vai ver o material de onde saiu para onde desceu onde acumulou calcular aquele volume como também o monitoramento em tempo real nós temos o software OPMMS que é um software de Open Pit Monitoring Mining que o que ele faz ele monitora um equipamento que está então sentado lá num pilar de concreto fazendo leitura 24 horas por dia faz o download dos dados em tempo real o software processa os dados e compara frame por frame dessa passagem do escaneamento por escaneamento e o software também tem capacidade para ligar para acionar alarmes de acordo com os limites que o usuário coloca então por exemplo você coloca no software se alguma coisa se movimentar até 2 centímetros eu quero que você mande um SMS para o meu celular ou para aquele cara ou para aquele outro cara se for de 2.1 a 5 centímetros mande esse pré-email ou faz uma chamada com uma ligação gravada se for mais do que 5 centímetros tem que ligar o alarme para evacuação do local esse tipo de coisa então isso é fundamental nas operações de mineração de grandes logísticas em obras de engenharia hoje no Brasil grandes sites de construção é fundamental principalmente depois do que a gente viu aí com os problemas das barragens de mineração isso aqui permite então uma funcionalidade tremenda é um outro workflow que também está pronto para ser usado com o Polaris ok rapidamente aqui então só passar a gente já está chegando aí nos minutos finais eu vou só passar alguns vídeos que a gente chama teaser vídeos só para mostrar para vocês a cara do software o que o software faz nesse momento a gente está falando de curva de nível é um fluxo de trabalho bem otimizado é uma ferramenta bastante simples essa aqui que é então a ferramenta de extrair curvas de nível o software também permite uma extração automática por exemplo de linhas de crista eu esqueci em português me desculpem as bordas da crista dos taludes por exemplo essa é uma outra ferramenta que a gente tem aqui automática também da nuvem de pontos ferramenta muito simples os parâmetros bastante sensíveis mas muito simples que faz a extração automática desses polígonos e que vai permitir que a gente exporte essas linhas esses polígonos exportar para CAD para Shapefile também de forma bastante otimizada claro sessões transversais algumas são ferramentas que o software já faz há bastante tempo já tem mas nós melhoramos muito essas ferramentas agora a gente inseriu por exemplo essa questão de fazer sessões transversais por alinhamento então você pode importar um alinhamento ou você pode criar um alinhamento manualmente visualizar esse alinhamento em 3D visualizar em 2D inserir anotações nesse perfil salvar o grid aquela visão de grid das imagens e exportar também claro essas linhas então são melhorias que a gente inseriu no software dentro dos workflows dentro dessa ideia de ter fluxos de trabalhos específicos e pré-definidos outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é o Quick Profile é uma ferramenta essa ferramenta nova também que nada mais é do que uma ferramenta que faz um perfil automaticamente então você extrai o perfil com dois pontos isso é bastante comum principalmente em mineração quando o pessoal está lá fazendo o cálculo dos dados fazendo alinhamento de referenciamento começando a analisar novos de pontos e chega alguém de outro departamento e fala eu preciso de um perfil aqui rapidinho isso acontece bastante em obras também então pedindo esse apoio esse suporte para o pessoal da topografia essa é uma outra ferramenta e tudo isso claro é exportado automaticamente para AutoCAD pode ser exportado também como ortoimagens pode ser exportado como imagens todos esses grids eles fazem parte do relatório de volumes que o software proporciona existem muitas outras ferramentas também nos outros workflows isso aqui que eu estou mostrando para vocês é parte do workflow de mineração ok para fechar eu só quero mostrar para vocês alguns slides do que a gente tem feito de um novo mercado que o Polaris tem atendido com bastante eficiência que é o mercado de levantamento marinho ou seja o Polaris adaptado num barco que também carrega um sistema de batimetria geralmente lá um eco sounder ou um sistema multi beam ou um sistema Doppler e também claro toda aquela questão de ter um sistema que faça a compensação dos movimentos e são empresas que já fazem esse tipo de serviço e que agora estão adotando um sistema de laser scanner por exemplo como o Polaris para capturar os dados acima da linha d'água também numa fusão de dados numa única captura num único georreferenciamento num único dataset então você tem uma única nuvem de pontos mostrando o que está embaixo o que está em cima tem alguns exemplos aqui então por isso que a gente faz a gente está chamando a gente chama o Polaris um scanner para tudo em um um equipamento que pode ser utilizado para isso também somente alguns slides aqui para explicar isso o Polaris então instalado num barco com a leitura de 120 graus escaneando por exemplo em portos ou em construções marítimas ou em costas área de vegetação rios levantamento de moles monitoramento o Polaris então que já está integrado com todos os principais softwares de aquisição de dados marinhos para batimetria o mesmo software que controla o Multibin ou a DCP ou o Ecosounder ele também controla o Polaris o Polaris está integrado então você não precisa de um outro software de um outro não você simplesmente senta o Polaris no barco lá na plataforma conecta com o mesmo software e o software então vai vai gerenciar o Polaris controlar ele fazer streaming o download dos dados em tempo real processar em tempo real e te mostrar esses dados em tempo real na tela do computador também então você hoje nós temos aí não só prestadores de serviços mas também a maioria dos grandes portos do mundo trabalhando com o sistema de batimetria que eles têm e com o Polaris em cima do barco a gente tem Londres a gente tem aqui no Canadá vários portos aqui a gente tem portos na Austrália e vários outros lugares do mundo aí Estados Unidos também trabalhando assim esse é um videozinho rápido só mostrando o que a gente vê da tela do software isso aqui é levantamento em tempo real que eu fiz em San Diego na Califórnia no último mês de outubro do ano passado e só para mostrar para vocês os dados então do solo marinho aqui em rosa nessa coloração que vem mais rosa para o azul mostrando o que foi coletado com o sistema multibin nesse caso foi usado o sistema da Reason Teledyne Reason o sistema T50 com o sistema de posicionamento da Planix o POS-MV da Planix e todo o sistema de compensador de movimentos e correção e a parte tudo que está acima da linha d'água levantado com o Polaris então tudo de uma única vez numa única passada então você tem essa fusão de dados com os criamentos de diferentes sensores aqui mostrando que também os dados do Polaris estão integrados em outros softwares em softwares de análises mais profundas para essa parte marinha nesse caso aqui é o Hips & Sips outra Teledyne que é a Teledyne Carries então o Hips & Sips também consegue ler esses dados e fazer análises nesses dados também aqui somente mostrando algumas aplicações mas basicamente o que os nossos clientes têm feito em campo para essa parte de batimetria é usando Polaris para fazer monitoramento de barreiras de ondas e moles para fazer escaneamento de infraestrutura em portos e terminais de gás que é bastante importante para plataformas de petróleo e para levantamento de naufrágio o que é uma outra aplicação também são aplicações que tem uma bastante específicas é claro mas que são totalmente possíveis de serem executadas com o Polaris e é claro também levantamento de costas é uma outra aplicação e que o Polaris também tem um desenvolvimento muito bom principalmente por conta dos quatro retornos então por exemplo se você está fazendo batimetria num rio que tem vegetação que tem árvore que tem vegetação rasa o Polaris com essa capacidade de coletar quatro retornos a chance a probabilidade de que o último pulso do tiro do laser consiga tocar o solo é muito maior do que se você estiver usando um sistema um sistema face shift um laser scanner ou mesmo um laser scanner como o Polaris baseado num galvo ou um sistema poligon mas um sistema que só tem uma leitura um retorno então a chance é muito maior de chegar lá bom isso era o que eu tinha para apresentar para vocês aqui eu deixo os meus contatos como eu falei para vocês eu estou baseado aqui no Canadá eu trabalho aqui eu vivo aqui o nosso mas é claro que estou aberto para questionamentos para contatos que vocês acham interessante o Marcos é o nosso representante no Brasil com a Gondaline tem uma equipe técnica já treinada com o Polaris o pessoal que já está indo para campo fazendo demonstrações o pessoal que já está dominando já domina o software até porque eles já tinham bastante experiência com laser scanner no passado também então é um corpo técnico bastante apto para ajudar vocês em todas as questões relacionadas ao uso do Polaris do Maverick também que é o nosso scanner móvel nós tivemos um webinar sobre o Maverick há alguns semanas atrás alguns meses atrás provavelmente vamos falar dele no futuro também eu estou feliz em estar fazendo esse primeiro webinar em português é o primeiro que eu faço em português feliz em conversar com vocês então isso era o que eu tinha agora aqui eu não sei se o nosso amigo Eduardo tem algumas questões aí Eduardo alguma coisa como é que está aí o nosso então Gaspar tem muita pergunta aqui para vocês algumas mensagens aqui do pessoal mandando os parabéns pela apresentação também pelo pelo equipamento aí falando que é muito bom fantástico até alguém o Jorge Machado acabou de escrever aqui queria registrar que tem pessoas participando desde Angola que legal também Argentina que legal a maioria do pessoal é do Brasil mesmo mas tem muita gente também de outros países e quando você perguntou sobre quem já está usando essa tecnologia e qual área eu tentei resumir aqui e agrupar algumas respostas tem pessoal usando na área de geologia S-Built obras de infraestrutura arquitetura topografia margens de reservatório monitoramento de barragens inventário florestal restituição em áreas urbanas projetos de ferrovias e patrimônio histórico foi isso que eu consegui puxa excelente que legal que legal que legal vou precisar desse teu resumo aí manda para mim depois Eduardo faz favor beleza que legal super legal isso aí isso aí pode guiar a gente para um futuro webinar aí a gente de repente pegar as áreas que tem mais aplicações e começar a fazer webinars específicos mostrando algumas ferramentas e algumas metodologias alguns workflows que podem responder para os desafios que essas áreas tem com laser scanner excelente obrigado aí a todos pela participação e a essas pessoas que responderam aí eu agradeço aqui também e o webinar que você comentou do Maverick que é a solução laser scanner móvel depois eu vou colocar eu só vou resgatar ele aqui no canal e eu passo o link para o replay eu vou pegar as perguntas aqui em ordem cronológica da mais antiga para a mais recente então só para a gente saber que tem essa sequência o Edivaldo Ramos perguntou se o Polaris possui algum filtro automático de ruído em campo causado por movimentações de pessoas ou veículos por exemplo o Polaris ou não legal legal isso é uma minha pergunta interessante existem recentemente isso é uma coisa recente alguns fabricantes começaram a implementar algum tipo de filtragem alguns deles na verdade pelo que eu tenho estudado junto com o pessoal de engenharia e desenvolvimento aqui é bastante complicado você achar um filtro um algoritmo de filtro que funcione bem para isso a gente tem testado isso até porque a gente tem os sistemas móveis como o Lynx o Maverick que a gente já trabalha há mais de 10 anos os sistemas móveis e nós já testamos vários filtros a gente tem alguns filtros de inteligência artificial que a gente está testando exatamente nesse momento que vão ser aplicados por todos os nossos sistemas mas o que a gente a solução que a gente não é uma solução mas a conclusão que a gente chegou foi que a Optec ela opta por entregar tudo ok então não só no Polaris não só nos sistemas baseados no tripé mas também para o móvel para o aéreo para o sistema de batimetria aérea seja o que for nós entregamos tudo para o usuário e no software do usuário tem a opção para fazer esse tipo de filtragem então hoje nós temos alguns filtros no Atlas Scan que te permitem identificar por exemplo a gente sabe quando você está escaneando num tripé e passa um carro passa pessoas movendo existem algumas linhas ali nós temos alguns filtros que fazem um serviço bastante bom mas não 100% existem alguns algumas empresas estão vindo com alguma coisa mas o que tem no mercado hoje basicamente é que você necessita fazer esse criamento mais de uma vez duas vezes dobrar até o tempo de campo e ainda assim os resultados não são tão acurados então a gente tem trabalhado bastante nós temos um departamento aqui trabalhando especificamente com inteligência artificial agora também juntamente com o pessoal da Teledyne Marine a Teledyne que trabalha com essa parte de levantamentos marinhos porque é um nicho bastante importante para quem trabalha com batimetria fazer essa classificação então a resposta basicamente é que nós não temos nada no sistema todos os sistemas da Optech que você vê que você comprar que você trabalhar eles vão te entregar tudo sempre e aí o que você tem na hora de importar você tem a opção de aplicar um filtro falar não eu não quero os quatro retornos eu só quero o último ou eu só quero o primeiro ou eu quero os quatro como seja e depois no software o usuário tem alguns filtros que ele pode fazer proveito para isso mas nada em campo a gente não filtra nada no sistema claro a gente faz filtro de ruído a gente faz filtro quando o dado está saturado esse tipo de coisa pegou alguma coisa que tem uma reflectividade muito alta que cria saturação então existe esse tipo de filtro mas nada que vá eliminar dado que pode ser de interesse do usuário ok obrigado Gaspar pela resposta legal Gaspar eu vou pedir o que você prefere colocar aquela última tela onde tem o teu contato e o do Marcos ou abrir ou abrir sua câmera se quiser abrir a câmera também fica bacana ok na tela beleza isso legal legal valeu tem uma pergunta do Olavo aqui até que distância do scanner o alvo de Repod Star o Polaris esse é um alvo que a gente desenvolveu para o Polaris especificamente e a distância máxima que a gente recomenda trabalhar é 100 metros mesmo claro que o sistema tem capacidade para especificamente com esse alvo porque ele tem materiais de alta reflectividade nele então ele vai escanear muito mais longe do que isso mas o algoritmo para a gente garantir a precisão na computação no cálculo do centróide até 100 metros a gente recomenda obrigado o Fábio de Novaes pergunta quanto tempo é o processamento de um conjunto de medições como o do edifício Flex esse edifício Flex ele tomou é bom essa é uma pergunta interessante tem dois pontos aí quando esse levantamento foi feito foi em 2017 esse processamento todo durou como uma hora e 30 uma hora e 40 esse é o primeiro ponto 2017 claro a gente evoluiu muito em termos de software o processamento o motor de processamento o algoritmo o coração do algoritmo é o mesmo mas os computadores melhoraram certo dois anos atrás e o software também com ele mas o mais importante do que isso sabe Eduardo eu tenho isso é uma pergunta bastante interessante eu tenho bastante experiência eu trabalhava aí no Brasil desenvolvendo o mercado para laser scanner desde 2006 eu também tive a minha empresa emprestadora de serviço a partir de 2011 antes de vir para o Canadá há 3, 4 anos atrás e eu te digo assim sinceramente eu fiz muito levantamento bastante complexo com laser scanner com drones com Vant e tal e é importante ter os dados rápidos processamento é importante mas mais importante do que isso é se eu puder deixar o computador rodando e eu ir dormir ou eu ir fazer outra coisa então uma coisa que evoluiu muito com o Atlas Can é que antigamente por exemplo para eu fazer um cloud to cloud se eu tinha 50 cenas eu tinha que ficar lá abrir par de cenas o Marcos concorda com isso tenho certeza já sofreu muito com isso também você tinha que abrir a cena 1 e a cena 2 aqui e eu tinha que encontrar pontos homônimos eu Gaspar sentar na frente do computador gastando meu tempo encontrando alguns pontos homônimos linkava todos eles aí depois botava para rodar então eu tinha que gastar ali horas para dar esse primeiro passo para o algoritmo para ele conseguir fazer isso hoje sinceramente se eu fizer um levantamento de 50 estações em campo e o software me tomar 3 horas para o orçamento eu não me importo porque eu vou estar fazendo outra coisa nessas 3 horas isso para mim é o mais importante a gente eliminou completamente a necessidade do usuário ficar na frente aqui clicando em pontinho homônimo encontrando esse cantinho nessa cena é esse cantinho nessa outra cena aqui e daí você vai indo par por par entre cenas puxa isso aí era a coisa mais doida que tinha então é relativamente rápido essas 32 cenas nós temos o projeto eu reprocessei ele para um treinamento umas semanas atrás ele me tomou como eu acho que foram uns 30 minutos agora no meu computador que é um laptop eu estou rodando agora aqui falando com vocês de um laptop não é nenhuma workstation tomou por aí 28, 30 minutos para o elemento final de 4 milímetros de precisão mas como eu falei se eu fizer um levantamento de 100 estações e eu chegar em casa no final do dia e botar esse troço rodar e eu puder ir trabalhar com outra coisa eu vou começar sabe fazer um extrair deliverables vou extrair produtos finais de um outro projeto eu vou fazer uma cotação eu vou sabe ou eu vou dormir ou vou deixar o troço rodando se levar a noite inteira no dia seguinte eu chegar lá e estar com 4 milímetros eu vou estar mais feliz da vida essa é a verdade legal e tem uma pergunta que está relacionada a isso também o Alexandre Winkelmann ele pergunta se o Polaris pode ser utilizado para controle dimensional para a indústria de óleo e gás SWHU single weld com tolerância de 2 milímetros para corte e solda de estruturas de aço pipelines etc e ambiente com poeira se a resposta e o processamento são rápidos para controle dimensional de estruturas então vamos lá o Polaris no que se refere ao ambiente ao ambiente que ele se encontra ele foi desenvolvido para isso ele foi desenvolvido para estar é engraçado se você até estava comentando isso com o nosso time de vendas aqui numa reunião que a gente teve aí uns meses atrás antes dessa loucura do coronavírus a gente vê se você vai no LinkedIn se você vai no YouTube a gente vê a maioria das a gente chama fly through esses videozinhos os vídeos que o pessoal posta é ilegal as animações as malhas são todos ambientes super legais você vai lá você vê o cara numa indústria mas ele está indoor ou ele está lá numa praça bonita eu comecei a buscar alguns dados para mostrar para o pessoal de vendas que não tem o Polaris não tem dados num lugar bonitinho é só pauleira é um cara lá a 4.500 metros acima do nível do mar escaneando nos Alpes suíços o outro está na água levando splash de onda no barco o outro o cara está no meio de uma mina céu aberto que a gente sabe aí no Brasil eu passei por isso 40 graus na sombra suando derretendo em cima do equipamento e o equipamento está lá então ele foi feito para esse ambiente então em relação a proteção de estar num ambiente com pó ou num ambiente quente ou mais frio isso aí não é um problema em relação à precisão sim é uma limitação o sistema o máximo não vou falar o máximo mas a precisão nominal dele de alcance é de 5 milímetros então para mim é bastante simples tudo que você pode qualquer aplicação que o seu resultado final pode quando a gente fala isso a gente está falando numa única nuvem de pontos unificada se o teu resultado final pode ser de 5 milímetros então você pode usar o Polaris se por exemplo a gente fala bastante em monitoramento principalmente pessoal de barragem existem aplicações que são muito conhecidas com monitoramento com estações robóticas que te dão uma alta precisão então o pessoal fala assim eu posso fazer monitoramento com Polaris que eu preciso ver o crack como é que a gente fala craqueamento numa parede de concreto não cara não dá para fazer porque isso é coisa de menos de um milímetro você vai acompanhar quanto que aquela parede aquele crack está abrindo na parede tem que ser um craqueômetro instalado lá ou então tudo que seja que vá além do precisão nominal do equipamento a gente não consegue você não vai conseguir enxergar alguma coisa que seja menor do que não do que o 5 milímetros porque a posição pode ser 2 milímetros agora se o que você está se referindo é assim eu preciso de um pontinho a cada 2 milímetros aí então o Polaris pode ser usado a resolução dele é bastante alta para isso e com o ruído muitíssimo baixo você vai conseguir enxergar detalhes com esse nível de resolução mas é uma confusão que as pessoas tendem a fazer quando a gente fala em precisão e nível de detalhamento as pessoas elas associam precisão com nível de detalhamento nível de detalhamento é uma coisa a precisão daquele ponto no espaço é outra então isso é uma coisa que tem que ser bastante observada antes de fazer antes de fazer a escolha de qual metodologia de qual equipamento qual tecnologia que você vai usar legal obrigado Gaspar pela resposta deixa eu registrar aqui a participação também de uma pessoa que está na Romênia e tem pessoal aqui de Portugal também assistindo então agradeço aí pela participação de vocês e o Luiz Santos tem uma pergunta que está relacionada a isso que você acabou de falar ele perguntou qual a resolução a densidade da nuvem de pontos do equipamento a 300 metros e a respectiva precisão para permitir a diminuição do número de descansos a 300 metros a máxima resolução que a gente vai conseguir com polares é um ponto a 6 milímetros um ponto a cada 6 milímetros porque a resolução mais alta do polares é um ponto a cada 2 milímetros em 300 metros essa distribuição é linear então a gente propaga isso para 300 metros a gente consegue pôr lá no máximo um ponto a cada 6 milímetros de distância essa é a primeira parte da pergunta a segunda é desculpe qual que é a segunda parte ele perguntava a resolução densidade de pontos do equipamento a 300 metros para permitir a diminuição do número de scans ah sim com certeza nós temos vários casos a gente até pode estudar de repente trazer um estudo de casos específico para isso eu estava trabalhando nisso no começo dessa semana até fazendo alguns gráficos ali né comparando por exemplo quando você tem uma área bastante grande para ser levantada por exemplo em uma área de terraplanagem onde você tem que fazer cálculo de volume né ou uma área de mineração a céu aberto ou você tem que fazer levantamento geológico num paredão alguma coisa assim mas você também precisa da informação do piso né veja se você tem a questão é a seguinte a gente sabe que o alcance de um instrumento como esse é todo equipamento que tem um alcance através de luz certo a gente está usando luz laser é um feixe de luz é a mesma coisa que uma estação total ok a questão é que a gente não está usando um prisma lá na frente então ele reflete na pedra ele reflete numa fachada ele reflete em estrutura metálica reflete né no diferentes tipos de minérios ou fachadas então revestimentos então a questão é que essa quando você tem um equipamento que é capaz de medir até dois quilômetros ok mesmo que você traga esse equipamento para uma situação que é muito ruim na questão de refletância tá vamos pegar uma situação muito ruim mina de carvão é o pior ambiente para laser scanner para estação total para medir sem prisma tudo que mede sem prisma tudo que mede só com feijolos é o pior ambiente certo você tem uma limitação muito grande por conta efetivamente da refletância do material naquela parede o carvão é um material escuro a viscosidade a densidade a cor tudo isso mesmo que você traga o Polaris para uma situação dessa você ainda vai conseguir medir lá os seus 800 metros a um quilômetro o que é absurdamente grande é uma medição muito grande é um alcance muito longo então se você está trabalhando em um ambiente por exemplo de terraplanagem que você tem que fazer medições cálculos de volume para entregar essa medição no final do mês e você tem rocha você tem solo e o que você faria por exemplo com um equipamento que mede 300 metros equipamento que mede 300 metros alcance máximo na terraplanagem ele vai medir 100 certo ou menos ok se você pega o Polaris que mede 2 km na terraplanagem em um ambiente desse ele vai medir 1 km 1,5 km eu estava no Chile antes de começar tudo isso a gente fez vários testes com um determinado cliente lá na região árida do Chile no norte lá em Antofagasta vários testes de medição que a gente chegou a 1.500 metros o Marcos nesse teste que ele fez o túnel ali como a gente apresentou no slide posso até trazer esse slide ali de volta só para mostrar para vocês é um é claro que é uma região isso aqui não é nada especial se você olhar aqui isso aqui é vida real essa medição aqui é uma redução em vida real isso aqui a gente não está falando é uma parede é uma parede gigante branca ou é um como é que a gente chama um sinal de trânsito com um material que tem uma refletância muito alta não é isso aqui é vida real isso aqui é condições normais de campo e a gente até onde o sistema enxergou aqui ele conseguiu medir 1.300 metros que foi exatamente lá no final então tudo que se você olhar esse lado aqui tudo que tem na imagem essa aqui é a foto o sistema capturou tudo que tem na foto também tem no lado nos dados laser né LIDAR então não tem nada a dois quilômetros aqui ué talvez por conta da refletância talvez porque não houvesse nada a dois quilômetros porque tudo que há nesse horizonte está refletido nessa nessa aqui então basicamente é claro que quanto mais quanto maior a potência de longo alcance do equipamento maior a tua a tua versatilidade em campo porque você reduz o número de estações e ganha tempo e ganha tempo em campo né com certeza isso tudo gente o que eu falo é o seguinte assim ó eu costumo dizer isso o Marcos está aí no Brasil ele tem equipamento aí ele tem gente capacitada para isso é interessantíssimo você se aproximar e falar Marcos é o seguinte eu tenho uma condição aqui que é assim assim assado vem aqui vamos fazer um projeto piloto eu quero testar o Polaris ou deixa eu ter um projeto aqui me dá um treinamento que eu vou alugar esse negócio por uma semana é fenomenal a vantagem de ter um equipamento no Brasil né para que você possa testar isso né então é eu acho que isso é uma é uma boa é uma boa iniciativa para quem está pensando aí em testar né ver fazer o seu próprio seu próprio teste né eu fiz com esse aqui com o meu equipamento eu tenho isso eu vou testar com Polaris agora e depois você só me avisa ó Gaspar foi bom foi legal está aqui os números né ou não não foi bom a gente pode melhorar isso aqui né então vamos ir para isso bacana obrigado Gaspar mais uma vez a gente tem muitas perguntas aqui ainda a gente está indo para uma hora e meia já de webinar vou tentar aqui agrupar aqui e fazer as últimas legal eu agradeço aí até pelo seu tempo aí para responder todas as perguntas o Lucas Santos pergunta o seguinte se Polaris é indicado para sistemas de mapeamento móvel qual o seu campo de visão e qual a possibilidade de integração com sistemas inerciais tá ok boa pergunta o Polaris sim pode ser usado como móvel eu mostrei em alguns slides ali nós temos alguns clientes utilizando como móvel nós temos clientes que utilizam inclusive dois Polaris né numa visão cruzada assim o Polaris ele tem um módulo de controle para móvel no software então o Atlas Scan tem um módulo dele que chama mobile né que vai permitir então conectar com qualquer sistema de sistema inicial sistema de correção de posicionamento né de navegação inicial e e controlar o sistema fazer captura de dados né o que você precisa para isso você precisa nós temos ali uma parte do pacote o Polaris como opcional é uma base uma plataforma que você compra que segura né a calibração de board site sempre que você trabalha com sistemas móveis né a gente tem que calibrar o equipamento para essa plataforma e aí você vai usar essa plataforma para isso e você vai precisar de um sistema de navegação inicial você vai precisar de um sistema de correção posicional que a Optec não vende né nós não não somos uma Planix nós temos vários clientes que ou eles já têm esse sistema e eles integram né ou eles vão atrás e compram isso separadamente eu não sei se o Marcos tem alguma coisa que quer acrescentar aí Marcos é é então pela experiência a gente tem o recurso do Stop & Go que muitas vezes para muitos projetos a diferença do estático para o cinemático é muito grande e essa opção do Stop & Go torna-se uma opção muito legal fácil de usar você vai naturalmente ter que parar o carro para obter o scan então não pode ser um tráfego aberto né aqui em São Paulo na Marginal você não poderia no meio da Marginal parar o carro mas você poderia muito bem se organizar para fazer um levantamento com o próprio Polaris porque usando o sistema como está hoje você põe ele de vela ele põe o setor de excesso em cima para obter uma distância mínima entre os scans você vai fazer um levantamento não cinemático mas no Stop & Go é intermediário entre o estático e o cinemático está disponível como o Gaspar disse para alugar essa solução hoje eu tenho aqui está fácil mas ele tem grandes adaptações acho que vale a pena acrescentar essa informação na pergunta do colega bom eu acho que já já responderam então também o Delamar Schumacher e também isso tinha mais uma pergunta sobre isso também que já foi respondida eu acho que a gente a gente já está encaminhando para o final não ser que o Marcos identifique mais alguma ele está ajudando a gerenciar as perguntas legal mais alguma pergunta para o final mas eu eu queria antes de pedir as considerações finais de vocês eu queria agradecer a todos pela participação hoje a gente ficou uma hora e meia mais ou menos conectados e ainda temos 142 pessoas que estão conosco até agora lembrar que a gente vai enviar hoje ainda o e-mail com replay para vocês poderem rever na íntegra para poderem compartilhar com seus amigos e o certificado de participação a gente envia dentro de um ou dois dias também por e-mail então antes de finalizar eu queria pedir para vocês Gaspar e Marcos que recomendações vocês têm para quem está pensando em atuar nessa área ou para quem já atua e quer melhorar a sua produtividade melhorar a qualidade do seu trabalho deu para ver aí tem algumas perguntas de algumas pessoas que estão iniciando e algumas perguntas assim de alguém que já está já está descansando em investir nessa tecnologia e para terminar aí com as suas considerações finais sobre esse webinar acho que eu começo depois o Gaspar acaba você é? isso vai lá eu creio o seguinte existem empresas que já tem scanners hoje os equipamentos laser scanners depois de quase podemos dizer aí quase 15 anos do mercado eles chegaram numa linha mais madura então você vai ter naturalmente um equipamento igual ao Polaris que ele tem a capacidade de medir 500 mil pontos por segundo nessas curtas e medir 2 mil metros então você está avançando quase todos os segmentos de mercado e vai ter equipamento que só mede curto e que só mede longo então vai ter naturalmente o nosso equipamento em área confinada em uma arquitetura a gente perde um pouco o nosso grande benefício que é você medir longe praticamente você vai acabar medindo curto porque ele está confinado então vai acontecer na minha opinião que vai ter essa integração em alguns casos o cara que mexe com as beauty arquitetônico ele vai usar o Polaris para a área externa para fazer as fachadas e vai usar equipamentos de curto na área interna isso vai acabar até uma questão de custo naturalmente vai caminhar para isso mas o Polaris ele vai se tornar um produto claramente essencial para posicionamento em grandes levantamentos porque torna-se improdutivo você usar equipamentos com medições curtas em áreas externas tem que fazer muita sessão fica muito lento o câmbio lento posteriormente o escritório e como o Gaspar disse a gente tem um equipamento do Brasil hoje para isso para vocês testarem para validarem para verificar o uso estamos aqui disponíveis para o que for necessário essa é a mensagem da Espanha isso aí que bom tá bom eu aproveitei esse tempo agora para para dar uma olhada aqui eu tenho um monte de mensagem no privado aqui de pessoas que eu conheço pessoas que eu não conheço enfim só quero agradecer recebi bastante felicitações aqui eu para finalizar eu corroboro com o que o Marcos colocou o Marcos tem sido bastante presente conosco viajado para os nossos tem vindo já vem aqui para o Canadá tem os nossos encontros aí na Alemanha a gente tem sempre da Intergel nós temos um encontro de dealers o Marcos já tem estado presente nos últimos três ou quatro eu acho tem bastante experiência no assunto a gente tem trabalhado junto para trazer o Polaris para o Brasil então essa versatilidade do Polaris eu acho que o Marcos tocou no assunto chave é importante é como se você tivesse três equipamentos em um então você tem é lógico que há limitações físicas da física quando eu digo em termos de medição por laser então quando você mede muito rápido você perde alcance quando você diminui a velocidade você vai mais longe por isso que o Polaris tem essas três opções de alcance e três opções de velocidade de escaneamento é como se você tivesse três escaneiros em um só e o legal disso é que o usuário pode intercalar então dependendo do seu projeto você começa com aqui sabe meio indoor ou eu preciso de mais detalhe eu vou fazer isso aqui com o curto alcance a meio milhão de pontos por segundo e na segunda estação você usa médio alcance diminui um pouco a velocidade mas você vê mais longe daqui a pouco você precisa de um eu não vou até lá vou gastar cinco estações para chegar lá vou fazer uma estação daqui de longo alcance vai me tomar cinco minutos mas é melhor do que fazer cinco estações de cinco minutos cada então essa possibilidade de combinação dos parâmetros de escaneamento com alcance versus a velocidade de escaneamento é o que faz os nossos usuários bastante competitivos nos projetos que eles têm nos contratos que eles ganham e a gente fica feliz por poder corroborar com isso para finalizar então eu só quero agradecer a presença de todo mundo eu vi que são 140 e poucos pessoas estavam com a gente eu só acabei de ver agora não sei se tinha mais mas muito obrigado pela atenção de todo mundo a gente vai continuar fazendo isso aí daqui a pouco nós teremos outros webinars talvez de algumas coisas aplicações mais específicas aqui eu estou vendo tem bastante gente comentando as aplicações ainda aqui fazendo algumas perguntas acho que a gente vai ter acesso a essas informações né Eduardo e aí a gente vai responder o Marcos vai me ajudar aí nós vamos estar respondendo vocês importante vocês saberem que tem um brasileiro aqui que fala português na fábrica na verdade eu não sou o único somos dois é interessante os dois gerentes de produto da parte terrestre e da parte móvel aqui na Uteca Canadá são brasileiros o outro é a Ana Paula Kerstin que já participou aí com o Eduardo com o César Mundo Gel para falar do Maverick com o apoio aí da Gondalini também e é importante eu acho que isso é uma vantagem que o Brasil tem a gente conseguir falar aí diretamente não só a mesma língua mas a gente se entende melhor então eu quero deixar as portas abertas comuniquem comigo vamos a gente vai o Marcos vai me ajudar aí no apoio para responder esse pessoal todo aí e vamos continuar vamos continuar em contato ok muito obrigado eu e o Eduardo Mundo Gel por opciar isso aí excelente nota 10 aí Eduardo nota 10 Mundo Gel a plataforma show de bola né e como sempre um excelente trabalho de vocês aí legal eu agradeço mais uma vez a todos pela participação a gente teve eu acabei de ver o número aqui atualizado ao todo 230 pessoas passaram por esse webinar a gente teve um pico ali próximo de 200 pessoas queria agradecer a todos pela participação agradecer mais uma vez pela a Teledyne Optec pela parceria para a realização desse webinar obrigado Gaspar aí pelo seu tempo para fazer a sessão de teste preparar a apresentação fazer a palestra responder aí todas as perguntas obrigado obrigado Marcos também por fazer uma participação aí especial no webinar e também ajudar nas perguntas e ao Guilherme que está lá no escritório da Mundo Gel pelo suporte técnico eu lembro pessoal vocês de ficarem de olho na nossa agenda de webinars em mundogel.com barra webinar que lá tem agenda dos próximos eventos e também a gravação da maioria dos webinars que a gente já realizou até hoje foram mais de 700 é só entrar lá e vocês nessa época aí que muita gente está aproveitando aí para se capacitar para se atualizar tem bastante conteúdo lá e eu vejo vocês também no Mundo Gel Connect Drone Show de 1 a 3 de setembro em São Paulo espero que todos estejam aí em casa se cuidando ou nos escritórios também se cuidando estejam bem aí de saúde vocês suas famílias seus amigos e a gente se vê então nos próximos eventos sejam eles online ou presenciais um abraço a todos e até a próxima um abraço e aí e aí